Olá, tudo bem? Hoje é um momento muito especial, porque estamos aqui com vocês Se eu falei que te amo e não posso mais viver sem você Esta marcou os 25 anos de história e o nosso novo lançamento Quem conhece? Porque é só beber, pra você me ligar E então, vamos juntos compartilhar desta emoção? Cinco O nosso maior orgulho é o reconhecimento de cada um de vocês Quatro Porque para nós não importa o número de pessoas, o que importa é o sentimento Três E então, vocês estão preparados? Três Vamos fazer deste momento o melhor de nossas liberdades Um portal do sul O nosso maior orgulho é o conhecimento de cada um de vocês E então, vocês estão preparados? Alô, meu senhor Alô, meu senhor Sejam todos muito bem-vindos Se eu falei que te amo e não posso mais viver sem você Se eu te perdi em casamento e não posso mais viver sem você Eu estava bê-lo, meu senhor Se eu te perdi em casamento e não posso mais viver sem você Eu me perdi em casamento e não posso mais viver sem você Se eu falei que te perdi em casamento e não posso mais viver sem você Eu estava bê-lo, meu senhor Se eu te perdi em casamento e não posso mais viver sem você Quem me perdi em casamento e não posso mais viver sem você Eu falei que te perdi em casamento e não posso mais viver sem você Eu estava bê-lo, meu senhor Se eu me perdi em casamento e não posso mais viver sem você Eu me perdi em casamento e não posso mais viver sem você Eu trabalhei a semana inteira com uma tchanga que arrumei Quando fosse a sanaparra, tudo que eu arrecadei Mas não importa quanto gasto são feliz E na semana que vem Faço o tempo que eu fiz Tô meio louco, bagaceiro e bebo um pouco ninguém vai me segurar Não quero um trago de graça e não quero quebra tosse Se eu me perdi em casamento e não posso mais viver sem você Tô meio louco, bagaceiro e bebo um pouco ninguém vai me segurar Não quero um trago de graça e não quero quebra tosse Que faço esse dedo chorar Não chora, minha China velha, não chora Me desculpe se eu te escolher Pague as esporas Não chora, minha China velha, não chora Encontra a tua garota no meu ombro Que esse bagulho velha, não chora Não chora, minha China velha, não chora Me desculpe se eu te escolher igual minhas esporas Não chora, minha China velha, não chora Encontra a tua garota no meu ombro Que esse bagulho velha, não chora E vem chegando o primeiro buco buco do sabadão, hein? Não chora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega o buco 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 que vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega o buco 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 que vai embora Buco 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 buco, você chega sem demora Passa pra mim, vai embora Aí essa e eu sei que eu perceber Me deixando sem prazer Me deixando sem prazer É buco, 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 buco que não demora Me pega buco, 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 buco que vai embora É buco, 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 buco que não demora Me pega buco, 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 buco que vai embora E aí Marquinhos! Opa! Dá pra galera do Caulecão de nós vizinhos fazer o buco, buco Nós vamos levar toda a galera que tá na pista pra dançar o nosso buco, buco assim ó Ah! Domingo a domingo eu rodava de parembar Procurando uma barra, tô doido pra namorar Parava o meu carrão na porta do cavalé Passava a lanche inteira onde ia do de mulher Vale senhor! Procurando uma barra, tô doido pra namorar Parava o meu carrão na porta do cavalé Passava a lanche inteira onde ia do de mulher E agora eu vou contar como foi que aconteceu Camarena, seu menino, as filhas é meu A mulher ela soa dizendo que o mais sou a filha Então eu macho lá tô com a rinjada que ele deu Olha o filhinho do papai Esse menino, esse menino é o filhinho do papai Olha o filhinho, olha o filhinho, olha o filhinho do papai Esse menino, esse menino é o filhinho do papai Olha o filhinho, olha o filhinho, olha o filhinho do papai Esse menino, esse menino, esse menino é o filhinho do papai Esse menino, esse menino é o filhinho do papai O balanço vai pegar O embalo do sangueiro Tá chegando um socadão Para o povo brasileiro O balanço vai pegar No embalo do sangueiro Tá chegando um socadão Para o povo brasileiro O balanço vai pegar O balanço vai pegar O balanço vai pegar O Brasil inteiro vai entrar nesse vagão E vai fazendo socadão O socadão O socadão Vai parar de ir Vai mexendo socadão O socadão O socadão Pega na colher E vai mexendo o banalão Pega na colher E vai mexendo o banalão Pega na colher E vai mexendo o banalão Vai mexendo o banalão Pega na colher E vai mexendo o banalão Vai mexendo Vai mexendo Vai mexendo o banalão Agora vamos pegar No pau de macarrão Pega o pau de macarrão E amassa Pega o pau de macarrão E amassa Pega o pau de macarrão E amassa 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 Na bateria tá chegando ele, na cidade de Ouro, sã de Bela Catarina, Rafa! Papá, papá, papá! Foi na minha pele, foi eu que senti Era pra ser o melhor casamento do mundo Pelo dia bonito, espliquei esse gosto, os cabelos molhados Eu reconheci o carro do sapato Abandonou ele pra ficar comigo Agora sou eu que tô sendo traído Oh, meu filho, assim! Do luxo pro lixo, da casa pra rua Com risco e da pinga pra vida noturna Cheirando a cerveja, o cigarro ambulante Nos corpos anônimos, mais um integrante Do luxo pro lixo, voltou ao passado Tá comendo sujo pelo mal lavado Amor mal resolvido Coleciona mercado Iê, 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 iê Pelo dia bonito, espliquei esse gosto, os cabelos molhados Eu reconheci o carro do sapato Abandonou ele pra brincar comigo Agora sou eu que tô sendo traído E você que tô sendo traído Ah, como eu fique Assim! Do luxo pro lixo, da casa pra rua Do isque pra pinga pra mil Naturna Cheirando a cerveja, o cigarro ambulante Nos corpos anônimos, mais um integrante Do luxo pro lixo, voltou ao passado Tá comendo sujo pelo mal lavado Amor mal resolvido, coleciona pecado Do luxo do lixo, da casa pra rua, do izi pra pica, pra vida doutora Gerando a cerveja, o cigarro ambulante, dois formos anônimos, mas um integrante Do luxo do lixo, voltou ao passado, da troca do sucio, pelo mal lavado Amor mal resolvido, coleciona pecado Senhora Cabrinha, olha o sucesso! Essa é a boa pra dançar, hein? Um abraço pra nossa amiga, o Dieguinho, de filmagens, fotografias e eventos em show em geral Como folha seca o vento, e o destino nas mãos do tempo Sem caminho certo eu vou seguindo assim, sózinho E já cansado de te procurar, dá pra perceber meu olhar Eu não enlouço, eu não sou Em meio à multidão É só me se usar Preciso te encontrar, olhar em seu olhar Pra você me entregar A minha vida Todo meu mundo Tô procurando você e com certeza já nasceu pra mim Eu sei que vou te encontrar, por onde for eu vou até o fim Eu continuo em mosca nesse amor pra me fazer feliz E a solidão no meu peito eu vou tirar, é o que eu sempre quis Te amar e ser feliz Já cansado de te procurar, dá pra perceber meu olhar Eu não enlouço, eu não sou Eu não enlouço, eu sou Em meio à multidão É só me se usar Preciso te encontrar Olhar em seu olhar Pra você me entregar A minha vida Todo meu mundo Tô procurando você e com certeza já nasceu pra mim Eu sei que vou te encontrar, por onde for eu vou até o fim Eu continuo em mosca nesse amor pra me fazer feliz E a solidão no meu peito E a solidão no meu peito eu vou tirar, é o que eu sempre quis Te amar e ser feliz Tô procurando você e com certeza já nasceu pra mim Eu sei que vou te encontrar, por onde for eu vou até o fim Eu continuo em mosca nesse amor pra me fazer feliz E a solidão no meu peito eu vou tirar, é o que eu sempre quis Te amar e ser feliz Alô, alô, amigo Amigo, você perguntou Por onde ando, meu amor? Amor do tempo, ela me abandonou Por isso vida me triste, assim estou Ei, amigo, essa história eu conheço bem As marcas ali são os olhos meus Se a vida pra você vai dar mais sentido Eu também sei a viver Um amor perdido Amigo, um amor bandido eu tenho a qualquer hora O amor perdido eu queria agora Você não faz ideia A falta que ela faz Amigo, sim, eu faço ideia Já sofri por abandono Há muito bom embora Quem é o diabo dona Amar sem ser amado O coração ainda faz demais Pra você ver do que uma mulher é jamais Amigo, você perguntou Por onde ando, meu amor? Amor do tempo, ela me abandonou Por isso vida me triste, assim estou Ei, amigo, essa história eu conheço bem As marcas ali são os olhos meus Se a vida pra você Ainda não faz sentido Eu também sei viver Um amor perdido Amigo, um amor bandido eu tenho a qualquer hora O amor perdido eu queria agora Você não faz ideia A falta que ela faz Amigo, sim, eu faço ideia Já sofri por abandono Há muito bom embora Quem é o diabo dona Amar sem ser amado O coração ainda faz demais Pra você ver do que uma mulher é capaz Pra você ver do que uma mulher é capaz Quando eu me acompanho Ou você não faz mais 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 O teu que vazou, e nele se confessou E tentou ver de tudo, mas não me esqueceu Tá sofrendo o peito eu, tá sofrendo o peito eu E deixa eu te falar, eu tô bebendo todas Trago atrás do outro, mas juro pra você E dessa vez não vou voltar Eu tô bebendo todas, trago atrás do outro Mas juro pra você, e dessa vez não vou voltar Não vou, não vou, não vou voltar Pode se pintar de ouro, pedindo e colorando e até chorar Não vou, não vou, não vou voltar Pode se pintar de ouro, pedindo e colorando e até chorar Vem pra cantar com a gente Vem cantar comigo o Guilherme, Guilherme Medeira É o nome dele Fala, meu gelo, fala Bora lá, Portugal do Sul Ovinha o seu que vazou, e nele se confessou E tentou ver de tudo, mas não me esqueceu Tá sofrendo o peito eu, tá sofrendo o peito eu Deixa eu te falar, deixa eu te falar Deixa eu te falar, eu tô bebendo todas Trago atrás do outro, mas juro pra você E nessa vez não vou voltar Eu tô bebendo todas Trago atrás do outro, mas juro pra você E nessa vez não vou voltar Não vou, não vou, não vou, não vou voltar Pode se pintar de ouro, pedindo e colorando e até chorar Não vou, não vou, não vou, não vou voltar Não vou, não vou, não vou, não vou voltar Pode se pintar de ouro, pedindo e colorando que eu não vou voltar E em santa e papai Eu tô bebendo todas Trago atrás do outro, mas juro pra você E nessa vez não vou voltar E eu tô bebendo todas Trago atrás do outro, mas juro pra você E nessa vez não vou voltar Não vou, não vou, não vou voltar Pode se pintar de ouro, pedindo e colorando e até chorar Não vou, não vou, não vou voltar Pode se pintar de ouro, pedindo e colorando que eu não vou voltar E não vou voltar A minha tristeza Todos sabem a hora em que eu Deixa reservada, não canta essa mesa Manda retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar do meu lado Se ela não ia sentar comigo Não senta ninguém, nem mesmo amigo Pra não te chorar, nesse dia cabo A toalha branca na mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amou Toma um cigarro e peço mais uma A toalha branca na mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amou Toma um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu me amo Oh, a toalha branca Todas as noites venho nesse bar Para dar fim a minha tristeza Todos sabem a hora em que eu Deixa reservada, não canta essa mesa Manda retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar do meu lado Se ela não ia sentar do meu lado Se ela não ia sentar do meu lado Se ela não ia sentar do meu lado O resto eu me amo A toalha branca na mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amou Toma um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu me amo É por isso que eu canto Meu povo é um apaixonado Bom demais Deus me livra Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livra Tenho medo de voltar E te sofrer demais Passe olhando eu vim no corpo Por isso Deus me livra E lembrar a você de novo Te amo mais vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero Por isso eu não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu amo vocês Me fez sofrer demais Me fez sofrer demais Me fez sofrer demais Por isso eu não sei Quem sabe canta Quem sabe canta Eu quero ouvir Vai Te amo mais vivo a fugir Nesse amor Nesse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Vai, Rodrigão Vai, Rodrigão Vai, Rodrigão Vai, Mombatão Vai, Mombatão Vai, Mombatão O nosso nome vai Ô, mano, grata Matem do paredão Tô tocando Agora eu me toquei Por que não tô com meu celular? Por que não tô com meu celular? Ô, mano Aqui com o mundo ela chegou Caí os riscos no meu olho Por causa dela Agora todo mundo sabe E vagabundo chora E vagabundo ama E também sente falta Que tô bacana E também tô magaia E vagabundo chora E vagabundo ama E também sente falta E tô bacana E também tô magaia E vagabundo chora Vai, Mombatão Vai, Mombatão E vagabundo chora E vagabundo ama E também sente falta E toma a caneta, me toma gaiá E vagabundo chora E vagabundo ama E também sente falta Agora quem sabe eu soltava as coisas assim mais E vagabundo chora E vagabundo ama E toma a caneta, me toma gaiá E vagabundo chora E vagabundo ama E também sente falta E toma a caneta, me toma gaiá E vagabundo chora Olha o paraquedas chegando aí pra mexer o coração Vamos, padeirão! Não era pra ser mais Agora não tem depois Começou tudo, oi Logo que o sol se impôs Me apaixonei, oi Você falou, posso? Eu deixo Quando eu vi já era seu Cafézinho, pão de quero Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mão na flor Só quero isso e você for Quando eu vi já era Caí de paraquedas Tinha tanto espaço E toma logo no seu abraço Quando eu vi já era Caí de paraquedas Tinha tanto espaço E toma logo no seu abraço Olha só, padeirão! Olha só o portão do sul Não era pra ser mais Agora não tem depois Começou tudo, oi Logo que o sol se impôs Me apaixonei Você falou, posso? Eu deixo Quando eu vi já era seu Assim eu não te entendo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mão na flor Só quero isso e você for Quando eu vi já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço E toma logo no seu abraço Quando eu vi já era Caí de paraquedas Tinha tanto espaço E toma logo no seu abraço Quando eu vi já era Caí de paraquedas Tinha tanto espaço E toma logo no seu abraço Chegando o mais sucesso Do nosso disco A todos os corações apaixonados Que é madrugada eu aqui Pois será que ela está Não dou motivos pra sair Dou mil razões para voltar Não acredito que é o fim Nós precisamos conversar Quero uma chance Quero sim Quero que volte pra mim Os meus olhos Os meus olhos Minha alegria Vem que apareça Só no meu dia Louça os meus olhos Os meus olhos Minha alegria Vem que apareça Só no meu dia Baby, te amo, baby, te espero Baby, você é tudo o que eu quero Baby, te amo, baby, te espero Baby, você é tudo o que eu quero Tudo o que eu quero Rapaz! Do outro lado da cidade, rapaz Se vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não está com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embarraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não está com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Agora quem sabe canta, quero ouvir Do outro lado da cidade tem o quê? Lento demais, hein? Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embarraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi Estou preso num guardo Com grades e azul Estou dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Meu nome eu não sei E assim nos diz Meu Deus, não fiz nada Que você é rato Não sou culpado Me tirem daqui Eles pensam que eu estou mentindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de todo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Sou doente Eu não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Eles pensam que eu estou mentindo Mas é a pura verdade Mas é a pura verdade Perdi o sentido de todo Minha mente está apagada Hoje é um dia do meu julgamento Estou doente Estou doente Eu não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Muito bem, bom demais É o seguinte, ó Cerveja Não Não fala Olha no meu abacamento Alguém bateu na porta Toque, toque, toque Alguém bateu na porta Fiquei me perguntando Quem será essa hora Fiquei me perguntando Quem será essa hora Eu não lembro o seu filho Deixa de mentira Cerveja não fala Cerveja não fala Cerveja não fala Deixa de mentira Cerveja não fala O amor da minha vida Uma cerveja bem gelada Deixa de mentira Cerveja não fala Cerveja não fala Cerveja não fala Deixa de mentira Cerveja não fala O amor da minha vida Uma cerveja bem gelada Olha no meu abatamento, alguém bateu na porta Alguém bateu na porta, alguém bateu na porta Fiquei me perguntando quem será essa hora Fiquei me perguntando quem será essa hora Tem o amor da sua vida, não deixa de mentira Cerveja não fala, cerveja não fala Cerveja não fala, não deixa de mentira Cerveja não fala, o amor da minha vida é uma cerveja bem gelada Senica que mentira, cerveja não fala Cerveja não fala, cerveja não fala Deixa de mentira, cerveja não fala O amor da minha vida é uma cerveja bem gelada Rapaz, deixa de mentira Cerveja não fala Deixa de mentira Cerveja não fala, cerveja não fala, cerveja não fala Cerveja não fala, né? É uma cerveja bem gelada Deixa de mentira, cerveja não fala, cerveja não fala Deixa de mentira, cerveja não fala, louco na minha vida é uma cerveja bem gelada Olha o surumbo Só pra gauchada, pra não saiba Tá lhe cortando o surumbo Olha o surumbo, pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar, mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Ai o surumbo, pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar, mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Morena linda, cinturinha de violão Fica comigo pra alegrar esse pião Quando eu te olho, não sinto meus pés no chão Vamos alegrar a vida, com o tranco do coração Ai o surumbo, pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar, mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Ai o surumbo, pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar, mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar E aonde que eu vim pra namorar Esse oponente É pra cá Eu vim pra namorar Eu tenho a música, não posso parar Eu vim pra namorar Menina parceira, me diga que dá Eu vim pra namorar Eu vim pra namorar E aonde que eu vim, não posso parar Eu vim pra namorar Menina parceira, me diga que dá Eu vim pra namorar Eu vim pra namorar Eu vim pra namorar Eu vim pra namorar Pegar tua mãozinha, tu deve apertar Te dar um beijinho e quem sabe se amar Adebu Já não há alguém que me faça sorrir e cantar E o meu coração quer desabobrar A falta que tem de alguém para amar Eu vim pra namorar 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 E descascar pirolito e ver estrelas no escuro E descascar pirolito e ver estrelas no escuro Mas oi, ale, bailecito, medo de queixo duro Segura um quinto de fronteira, xixiado, barba, vida, rei E na costa das cadeiras, nesta gira da cidade Batesinho, baramã, 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 baramã Assim que apagou o cangueiro, anjalei, todos colhem pras marcegas Batesinho, galponeiro, anjalei, todos colhem pras marcegas E eles tão por aí, Marquinho Opa, os pulidão Ai, que lindo Não sei aonde Nem o seu E abram, cancha, que aí vem os pulidão E abram, cancha, que aí vem os pulidão Tem dia da boina que sabe onde os bichos vão Tem dia da boina que sabe onde os bichos vão Nós animemos o baile, bailando, tai, bailando Gravemos o batão no toco e batemos o garrão Nós animemos o garrão Nós animemos o baile, bailando, tai, bailando Gravemos o batão no toco e batemos o garrão Nosso que sempre sim E no caldeirão E até no caldeirão Nos leva pro teu comiço Nós floremo a eleição Sem liberta de morrer Manda chama os pulidão Tem dia do olho que nos toca Os mortos chardam no caixão E abram, cancha, que aí vem os pulidão E abram, cancha, que aí vem os pulidão Tem dia da boina que sabe onde os bichos vão Tem dia da boina que sabe onde os bichos vão Vamos balançar, compadre, né? Tá botando isso aí Suicão, suicão Aô, maravilha Rapaz, a festa tá boa demais Por isso, liga lá pra casa Liga lá em casa e fala que pra lá A gente não volta mais Liga lá em casa e fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É noite ou tarde, é chuva de sabor Hoje um pouquinho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu saio pra rua e não sei pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Eu tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não me ligue o celular Pra não dar a cara Sei que vou saber que eu estou na par Mas se a me ligar eu não posso atender Por quê? Por quê? Eu vou me alcançar Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde, é chuva de sabor Liga em casa, curte uma história Tanta uma mentira Fala que eu fique sem gasolina E o som de fogo e meu carro quebrou Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Eu tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não me ligue o celular Pra não dar a cara Sei que vou saber que eu estou na par Mas se a me ligar eu não posso atender Diz aí Liga em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde, é chuva de sabor Liga em casa Ouça uma história, manda uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Estou indo embora A bala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor Vou te acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor, não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor, não implora Porque homem... Homem não chora, se desespera, né? Por favor, não implora Por favor, não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Você foi a culpada desse amor Se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora Estou indo embora agora Por favor, não implora Por favor, não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor, não implora Porque homem não chora Porque homem não chora E o relógio marcando Meia-noite, meia Você é bom pra dançar aí Dançar garradinho Doite de lua Chegou o pulo na lua Em busca de um bar Pra tentar te esquecer Eu chego atrasado Tá tudo fechado Não tenho ninguém Nem lugar pra viver Eu volto pra casa De cabeça cheia Eu roxo o magão Meia-noite, meia O uísque sem gelo Tá na prateleira E eu pego e bebo Bebo, 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 bebo a dor E te dirá Na solidão Ouvindo o magão Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado Tô apaixonado Sofrer Tô laligado Eu volto pra casa De cabeça cheia Relógio Meia noite, meia Um whisky sem gelo Lá na Brasileira Eu bebo e bebo Bebo, bebo, bebo a noite Senteira Tô na solidão O meu mama não Eu só sei sofrer Nem sofrer Tô na solidão E o meu coração Tá despeinaçado Tô apaixonado Sonhando o legado Agora eu vou mostrar como é que era o bailão de antigamente aí Pra balançar o caldeirão Desse jeito aqui Cai de pandeiro Simbora o meu sofrer Simbora o meu sofrer Simbora o meu sofrer Olha a baçaria Olha a baçaria comendo franja Quem não gosta de bagaite Poder lá Me engança Vamos de novo Mas chega de gaita meu compadre Quero ver o meu bom teatro da guitarra e do contrabaixo Meu compadre E assim Vai Vamos abrir essa cordeira e mostrar como é que era o seu amanhecer Vamos abrir essa cordeira e mostrar como é que era o seu amanhecer Pois a melhor que tem Pra alegra o coração Eu vou Passar Pandango de galpão Pois a melhor que tem Pra alegra o coração Pandango só fica animado Quando sai a dor ali em si Vai todo mundo pra estar lá Parado ninguém resiste Pandango só fica animado Quando sai a dor ali em si Vai todo mundo pra estar lá Parado ninguém resiste Vou convidar uma morena parceira Dançar nas abelhas que a gente nota Para dançar comigo a noite inteira Pra tira a vida Só pra lá Vou convidar uma morena parceira Dançar nas abelhas que a gente nota Para dançar comigo a noite inteira Pra tira a vida Só pra lá E se eu falo no bom Vai até de madrugada Só pra fazer a chinuca Ficar meio apaixonada E nós saímos dançando Levantando o bom na estrada Vamos chacoalhar aí Vamos chacoalhar aí Vamos chacoalhar aí Eu vou dançar Bandango de galvão Pois a melhor que tem Pra alegra o coração E aí Eu vou dançar Bandango de galvão Pois a melhor que tem Pra alegra o coração Bandango só fica animado Quando sai a dor ali em si Vai todo mundo pra sala Para dormir e resistir Para dormir e resistir Bandango só fica animado Bandango só fica animado Quando sai a dor ali em si Vai todo mundo pra sala Para dormir e resistir Vou convidar uma morena parceira Desta noite a gente Para dançar Comigo a noite inteira Pra tirar a briga do sol lá na volta Vou convidar uma morena parceira Desta noite a gente Para dançar Comigo a noite inteira Pra tirar a briga do sol lá na volta Esse é um bandango bom Vai até de madrugada Só pra fazer a chimanta Ficar meio apaixonada E nós saímos dançando Levantando o pó da estrada Bailhão bonito demais É nesse bailão que a gente vai socando Né Marquinhos? E agora sim Vamos meter com tudo Com toda a pressão na primeira e depois Bem baixinho agora Vamos abrindo a cor de ônibus Tomou de volta num cancarrinho Uma sala lotada que nem corria Nos quatro cantos da sala Levantando a bobadeira No povo animado Dançando a bandeira Tamo de volta num cancarrinho Na sala lotada que nem corria Nos quatro cantos da sala Levantando a bobadeira No povo animado Dançando a bandeira E o que tem pegada na bandeira Não temo preguiça Vou ter pra quebrar Bebamos firme no tranco Molar Tô batendo na marca Até o dia aclarar Nosso ideal é ver a sala E a la ceia E a la incendia Calota de tocar A dos notícias Tantado do rosto E aí que a gueta A velha se abre com gosto E vamos meter do piscina Vamos de volta num cancarrinho E a sala lotada Que nem formiguero Nos quatro cantos da sala Levantando a bobadeira O povo animado Dançando a bandeira Pegada na bandeira A doche não temo preguiça Não temo preguiça Do pano pra quebrar E em um tiro E no tranco monarca O barco Tantado do rosto E a marca Até o dia aclarar Nosso ideal é ver a sala Nos quatro cantos da sala, levanta a bombadeira E o povo animado, dançando em tabaneira Esse maluco tá chegando, vamos achar preta, meu compadre Eu vou botar, nega, venha pra dormir A minha bomba só preta, meu panito, eu vou montar Eu vou botar, nega, venha pra dormir A minha bomba só preta, meu marido, eu vou botar Era solteiro, vivia na barra Sem me dar na de um ramo de saia A mulherada me agarrava e me beijava Não tinha hora pra cantar Até que eu tinha uma, mas só me pegou Paguei de tudo pra me cansar A tentação é que não me abandonou Por isso, mas você não tem que dar Eu vou botar, nega, venha pra dormir A minha bomba só preta, meu marido, eu vou botar A minha bomba só preta, meu palito, eu vou botar Eu vou botar, nega, venha pra dormir Eu vou botar, nega, venha pra dormir Eu vou botar, nega, venha pra dormir Valeu, alabrador Mandei fazer o alabrador, felizê-lo Dá um caboclo distorcido, meu amigo E se a ele tem opressa, companheiro Quero do sistema antigo Numa semana fica pronto, eu já lhe digo É Ruki, Ruki, tá apurado Suqui, suqui, tá socado E diga, 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 tá tirado Oi, a cerveção bonita Já tá pronto, meu patrão Fico, vou entregar o alambrado Ruki, Ruki, tá apurado Suqui, suqui, tá socado E diga, 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 é tirado Oi, a cerveção bonita Já tá pronto, meu patrão Fico, vou entregar o alambrado Se vier, se agarraram pra chegar nas quatro quadras Carreirada e cansa reta Que é muito divertida Traz a lição da calçada Ei, se vier, se agarraram Pra chegar nas quatro quadras Carreirada e cansa reta Que é muito divertida Traz a lição da calçada Só são 15 e para as duas Se sentem cada lomo Chegando no partidor E o juiz com a bandeirinha Tá mandando pra chegada O seu seu jogador Dois cavalos empareirados Se usa preparado Pra correr na cansa reta Se a carreira e cansa reta O seu meu terceiro homem É o desempatador E aí E se vier, se agarraram Pra chegar nas quatro quadras Carreirada e cansa reta Que é muito divertida Traz a lição da calçada E se vier, se agarraram Pra chegar nas quatro quadras Carreirada e cansa reta Que é muito divertida Traz a lição da calçada Ah, chimarrão Fim da semana tem roteiro e tem carreira Tem domingueira pra quem gosta de dançar Tem carregona, sina linda e cordiona E trago logo pra quem quer se engorraçar Meu Deus de braço tá salvado e preparado Meu subiqueteve a primeira balaçada Meus olhos no negro de churumigar Nas patas já deu assado Só esperando a rezar Meu laço e o meu cavalo Me acompanham já O meu violão e a garganta Me defendo nas milongas O meu violão e a garganta Me defendo nas milongas O meu laço e o meu cavalo O meu laço e o meu cavalo Me acompanham já O meu violão e o meu cavalo O meu violão e a garganta Me defendo nas milongas O meu violão e a garganta Me defendo nas milongas O meu violão e a garganta O meu violão e a garganta Me defendo nas milongas Se um dia alguém andou Sei o que sou e o que gostar Não sei quem sou, não vou mudar Mas sei aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Eu sonho de eu ser feliz E se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em ar e a tempestade Corpo da água Eu danço o chote da alegria Ai, 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 ai Se um dia alguém mandou Sei o que sou e o que gostar Não sei quem sou, não vou mudar Mas sei aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Teu sonho de eu ser feliz Deixa eu falar sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia E a tempestade copo d'água E danço o chote da alegria Se afogando em agonia Se afogando em agonia É, não foi por falta de me comentar Eu não consigo mais me controlar Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Eu quero viver mais uns cem anos Pra consertar engano De um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra levantar em dano Aqui eu tô Eu quero viver mais uns cem anos Pra consertar engano E o dia te encontrar por aqui Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra levantar em dano Aqui eu tô Me escrevi teu nome na areia O sangue que corre em mim Sai da tua veia Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Ei, papera, ei Ei, papera, ei Não suporta, conta, conta E muita gente, ei Não é hora pra chorar Porém não é pecado Se eu falar de amor Se eu tenho sentimento Ser relíquia ou vou Me leva, Caldeirão Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso da batera do lobão É, pra sul no bi Pra cego ver Esse short faz milagre acontecer É, pra sul no bi Pra cego ver Esse short faz milagre acontecer É, pra sul no bi Pra cego ver Esse short faz milagre acontecer É, pra sul no bi Pra cego ver Portal do sul Faz milagre Chegando música do nosso disco Pra quem gosta de cerveja gelada E tá bem próximo de uma mesa Faz assim, quer ver? Tá querendo cerveja Bate na mesa Bate na mesa Bate na mesa Tá querendo cerveja Bate na mesa 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 Tá querendo cerveja Bate na mesa Bate na mesa, bate na mesa Os amigos tão chegando, a festa tá bombando O lugar já tá ficando pequeno Quem cá tá encostando, a cerveja tá gelando Já tá todo mundo fervendo, tá querendo cerveja Bate na mesa, bate na mesa, bate na mesa Tá querendo cerveja, bate na mesa, bate na mesa Bate na mesa, bate na mesa, bate na mesa Bate na mesa, bate na mesa, bate na mesa Bate na mesa Bate na mesa, bate na mesa Pesa um uísque pra nós Aproveita que tá cedo Aproveita que tá cedo, manda um tranquilo Com o endereço do bar Cê tá querendo peça, nem que a hora é essa É só bater na mesa, vai Tá querendo Isso aí ó Tá querendo cerveja, bate na mesa, bate na mesa Bate na mesa, bate na mesa, tá querendo cerveja Bate na mesa, bate na mesa, bate na mesa 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 Aô, Leão Amadão chegando Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam O sabor de saudade Do meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor foi Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico no amor E hoje estou Tô no caldeirão, hein? É do lado do cara errado que a gente não pode ficar Do cara errado Quero saber quem pode cantar assim, ó Você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Em cima do mar E escuta o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E não me tirar Na hora em que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque ele faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Quem te deixou na mão depois de ter dançado E aí nem realiza suas fantasias O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E então cadê você? E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Sorrir Então cadê você? Chegando música do nosso CD Enquanto chope Churrapeira lá fora E aqui dentro tem bestade Meu amor foi embora E já tá ficando tarde E a chuva não quer parar Churra e lágrimas Meu grande amor, onde andará? Enquanto ali chove Aqui tá transportando de paixão Formando tempestade Com raios de saudade e solidão Tô aqui chorando Pedindo S.O.S. Coração E por que a gente chora Quem sabe seja a chuva de verão E passar E passar E passar Daquela que passar E passar Bota de apanavaneira S.O.S. Bota de apanavaneira É de apanavaneira E o balanço é muito bom Bota de apanavaneira Bota de apanavaneira Que a mulher é de apanavaneira Que a mulher é de primeira E o balanço é muito bom S.O.S. 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 A gente chora Cazando o sono da bota No aça pé De vez em quando Uma poça pra tomar um ner Cheiras de cheiro Vezinha pra ganha das mulher Xagolhando a noite inteira No com a sou da sabora Solito se vai Seu palo do coração, me nomei e vai No paloço do bailão, levanta a boira do chão Sai guardando na bandeira Vamos mostrar pro paloço do bailão Quero chamar o homem a fazer tudo de bom Bota-me a panela, sabaneira, guerreiro Que a goreza é a panangueira e vem o bloco do sol Bota-me a panela, guerreiro Que a mulher é de primeira e o maluco é muito bom Bota-me a panela, guerreiro Que a goreza é a panangueira e vem o bloco do sol Bota-me a panela, guerreiro Que a mulher é de primeira e o maluco é muito bom Bota-me a panela, guerreiro Que a mulher é de primeira e o maluco é muito bom Bota-me a panela, guerreiro Que a mulher é de primeira e o maluco é muito bom Bota meu pai nessa família, que a mulher é de primeira e o baixo é bom Bota meu pai nessa família, que a mulher é de primeira e o baixo é bom Bota meu pai nessa família, que a mulher é de primeira e o baixo é bom Bota meu pai nessa família, que a mulher é de primeira e o baixo é bom Tiro a remela pra modificar bonito, não vou mais grito pra poder te conquistar Tiro a remela pra modificar bonito, não vou mais grito pra poder te conquistar Sei que tu gosta de um tabuco nas orelhas, que nem oveia quando tá pra brinquia Sei que tu gosta de um tabuco nas orelhas, que nem oveia quando tá pra brinquia E o escapulário, compadre E até comprei escapulário pra rezar, caso o pai ainda não possa ficar junto Isso acontece, eu mando mais valor de mel, que lá no céu vai ter gasório de de fundo Pica que pica essa neguinha na janela Alô dois vizinhos, alô coneirão, roda morena no balanço da bandeira Abre a gaita, amigo gaitelho, que o povo baileiro veio pra bailar O som da gaita vai encher a sala, grito e sapateio vão se misturar Tem de delude, mas tenho certeza que um bom gaitelho não vai me cansar Eu sou de todo o danço que vier, mas é numa bandeira, e vou namorar Eu sou de todo o danço que vier, mas é numa bandeira, e aí? Roda morena no balanço da bandeira Roda morena no balanço da bandeira Roda morena na noite inteira Roda morena no balanço da bandeira Roda morena na noite inteira Roda morena no balanço da bandeira E agora vai pra Márcia, é pras loirinhas agora Só pras loiras, quero dizer, loiras e ruivas Roda morena na noite inteira Roda morena no balanço da bandeira Roda morena na noite inteira 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 Roda morena no balanço da bandeira Vai segurando no balanço Porque tá chegando mais sucesso, Samponê Drogão nem baile que bota o fogo na sala E o som tá caidado, a guala incendeia a mailanta E a polvadeira chapa em louca no salão E o firme do dragão me desmanchando na maneira Só vou de dança e não me entrego Sobrou o canção, o movimento e esse compás Com balanço nem maneira E não é dação nem balanço, os amorendo Doemão no sinareto e entra nessa madrugada Nesse trânsito Vamos que vamos pra lá, vamos que vamos pra cá A arca vem a bem boa desse balanço Vamos que vamos pra lá, vamos que vamos pra cá Me tá caidaca e tem no brumar e sem já Vamos que vamos pra lá, vamos que vamos pra cá E o pomão da naça, lá querendo dançar Vamos pra cá, vem a urso desse desmanchar Nesse trânsito Vamos que vamos pra cá, vem a urso desse desmanchar E o pomão da naça, lá querendo dançar Vamos pra cá, vem a urso desse desmanchar Por hoje eu não me corto a música Se baile eu quero minha cabeça Vamos que eu não se não transpone, você apode Na madrugada só tocando maneiro O rei deu no mar, eu te zoquei Um galo, seu mandio tem vamo por toda essa região E as mulheres dançadeiras merecem o tamba dançar É biscoço e bandango para a minha prevenção Se eu não junte escolher a dedo, o meu ar É dançar no pé, alegria no rosto Pra menos ao vento, sempre exposto Assim é meu jeito pra uma bolinha E na semana, é sábado, dia É dançar no pé, alegria no rosto Pra menos ao vento, sempre exposto Assim é meu jeito pra uma bolinha E na semana, é sábado, dia É dançar no pé, alegria no rosto Cabelo solvendo, sempre exposto Assim é meu jeito pra uma bolinha E na semana, é sábado, dia É dançar no pé, alegria no rosto Cabelo solvendo, sempre exposto Assim é meu jeito pra uma bolinha E na semana, é sábado, dia Mas que é tarde, velho É sexta pela sábado, sempre exposto Não leva o mango, só minha alegria Põe o sol, cara, sempre divina com a vida O que eu quero é dançar com as gori Me chama no palinha, eu vou Baneirá, 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 baneirá Me chama no palinha, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dançar Me chama no palinha, eu vou Baneirá, 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 baneirá Me chama no palinha, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou dançar Me chama no palinha, eu vou Baneirá, 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 baneirá Passa que eu não mais sou se aço, eu vou ler Te não me enlamos assim, vai Baneirá, baneirá Te não me enlamos assim, vai Me chama no palinha, baneirá, baneirá Música 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 Eu acho que os homens vão ganhar dessa, hein? Agora os homens, vai! É, mais ou menos Fala o que passou, tinha o que agarrou Mas dentro de mim, nada mudou Fala o que esquece, mas não é bem assim Tem gente nossa, e dentro de mim Fala o que passou, tinha o que agarrou Mas dentro de mim, nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer viver Tem gente nossa, e dentro de você Segui a vida com o outro pensando em mim Sem um com outra na vida pensando em ti E sai pra quem se quer É o morro de saudade Sem um com outra na vida Sem um com outra na vida É o morro de saudade Sem um com outra na vida Fica amor, por favor, meu amor Fica junto, que contigo Me amar, o teu cheiro, teu sabor Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você se lembra Chorei por você Tô ficando louco Me envolvendo com você Tá vendo como você Que o nosso caso não é Porque eu não me embazeiro Tô ficando louco Mas eu tô nem te conhecer Esse teu jeito de jogar Te merecer e te mandar Viva-se a enlouquecer Você entregou e vai no seu memória E o segundo Enlouqueceu e agora por você Eu tô morrendo, me ligo É na língua porque eu gosto Te briga, gostei Eu vou continuar enquanto eu posso Por isso vai dar a game Mas menina vai ganhar Não quero saber Eu tô morrendo, me ligo E você tá se arriscando Te briga, gostei Eu acho até que tá gostando Você não me enganou Não morre, só na minha cama Diz a neve que ama Eu tô morrendo, me ligo Eu não tenho porque eu gosto Te briga, gostei Eu vou continuar enquanto eu posso Por isso vai dar a game Mas menina vai ganhar Não quero saber Eu tô morrendo, me ligo E você tá se arriscando Eu tô morrendo, me ligo Eu acho até que tá gostando Você não me enganou Não morre, só na minha cama Diz a neve que ama Um porca veio e uma valsinha Pra moçada dançar bem agarradinho Um abraço pro Dani Um presente Dani tá na praia Floripa Quando as almas perdidas Te encontram Machucadas pelo desfrazer Um acedo Um riz Um atento Da vontade Da gente viver Somos velhos Mistérios da vida Redenqueados Pelo dia a dia Já cansados De tanta tristeza Vão em busca De nova alegria Já cansados De tanta tristeza Vão em busca De nova alegria E ao morrer nesta tarde morena Quando o sol Despacito se vai As lembranças As lembranças Trancaram com as águas Passageiras Do Rio Uruguai E as guitarras E as guitarras Eternas cigarras Entre as flores Dos velhos De pês Sempre vivas Dormidas Se acordam Na lembrança Da primeira vez Sempre vivas Dormidas Se acordam Na lembrança Da primeira vez Na guitarra Vem chegando ele Rodrigo Rodrigo Que é muito bom Que é muito bom Chega no mais sucesso Morena luxuosa Eu gosto do lugar Que a florena gosta Eu te quero bem Morena luxuosa O corpo é bem feito A pele é mimosa Amarra os cabelos Fita cor de rosa Quando bate o vento Fica a balanço Agora Eu quero avisar os homens Que aqui na frente Tá cheio de mulher bonita Pra dançar Agora eu acho que Falta passar na copa Tomar uma dose de coragem Da lateral Vamos lá Ladeirais Era bem cedinho Tive que ir embora Para a despedida Saímos lá fora E ela apanhou Um raminho De aurora Pois Em meu bolso Que disse agora Pois Tu não te esqueça Esta Que te adora Agora Agora a gente canta Para as loirinhas, né? Para elas não ficarem Eu gosto do luxo Que a loirinha gosta Eu te quero bem Loirinha luxosa O corpo é bem feito A pele é mimosa Amarra os cabelos Fita cor de rosa Quando vai chovendo Fica a balanço 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 A guitarra é o Rodrigo Alberto Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra fazer o que não é de mim Você foi despejada do meu coração Pra morar no beco da decepção Você foi a pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Pra fazer o que não é de mim Você foi despejada do meu coração Pra morar no beco da decepção Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração A pior inquilina Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração A pior inquilina A pior inquilina Você foi despejada do meu coração 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 Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo E pra isso até eu dou Hoje eu despejada do meu coração Hoje eu despejada do meu coração Mas meu coração Mas meu coração Vai na meia moça lê-la Que ela é uma boa menina Vamos voar A paz que eu meço Aquele mil no bom A taça não merece Tira seu batom Deixa comigo E pra isso até eu dou A paz que eu meço Aquele mil no bom A taça não merece Tira seu batom Deixa comigo Deixa comigo E pra isso até eu dou E tá aí Hoje eu te deixo pronto 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 Tanta boca pra poder beijar Tanta gente pra se apaixonar Meu coração foi logo escolher você Não sei porquê Não sei porquê Será que foi seu jeito de tirar a roupa Malar em meu ouvido com a voz louca Sinto as chances que eu quero contanto Só a boca e o resto Só a boca e o resto Nada mais me importa Depois que eu apago a luz Viro a TV E veço a porta Isso exploda Isso exploda Não sei porquê 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 Rρηse Eu não TL Quando talvez Quebro o copo na pia Tropeça no sofá Vai chuva de tia Apagando em poleia Ela atinge demais Onde as minhas camisas Está perdoa de olhar Quando ela está Naqueles dias E é isso que eu falo pros outros Mas vocês sabem que o sistema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é verdade de vender amor É pra amor, é pra amor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é verdade de vender amor É pra amor, é pra amor É meu, foi do meu, sobrou e acabou É pra amor, quebra o copo na vida Tropeça no sofá, machuca o dedinho A culpa ainda é minha, porque eu sei que ela longa demais Mancha as minhas camisas Tá tem medo de olhar quando ela está naqueles dias E é isso que eu falo pros outros Mas vocês sabem que o sistema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é verdade de vender amor É pra amor, é pra amor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é verdade de vender amor É pra amor, é meu, foi do meu, sobrou e acabou É meu, foi do meu, sobrou e acabou Chegando mais sucesso pra você Alô, segurança Alô, segurança Vai na vinha O povo que se apaixonado tinha Meu amor tá dançando com o outro Alô, segurança Fica de olho em mim Me virando nas lembranças Meu amigo segurança Lembro quando a gente se amava A gente brigou A vida continuou Onde lugares que ela vai, eu vou Tá doendo, confesso Segurança, eu peço Se ponha um minuto em meu lugar Sei que ainda me ama E ela quer voltar Mas se ele beijar ela, eu vou brigar Alô segurança Vai dar brigar Todo que se apaixonado diz Meu amor, tá dançando com outro Alô segurança Fica de olho em mim Me virando nas lembranças Meu amigo ser trans Lembro quando a gente se amava A gente brigou A vida continuou Hoje nos lugares que ela vai, eu vou Tá doendo, confesso Segurança, eu peço Segurança, eu peço Se ponha um minuto em meu lugar Sei que ainda me ama E ela quer voltar Mas se ele beijar ela, eu vou brigar Alô segurança Alô segurança Não vai não Ouço o que se apaixonado diz Meu amor, tá dançando com outro Alô segurança Fica de olho em mim Quem sabe canta, vai Alô segurança Vai dar briga Ouço o que se apaixonado diz Meu amor, tá dançando com outro Alô segurança Fica de olho em mim E foi pra dança Olha o quarto do outro A gente se encontrava E pra não ter segredo Era sempre no mesmo lugar Um hotel de beira de estrada Era a nossa parada Pra gente se amar Naquele quarto eu te amei E te de amor me entreguei Fui ao paraíso Mas no último encontro Ela marcou e não veio Perdi o meu Jesus O quarto doce daquele motel Marcou pra sempre E pode e passa mil anos Vai estar em meus planos Ainda vou te encontrar Naquele quarto eu te amei E te de amor me entreguei Fui ao paraíso Mas no último encontro Ela marcou e não veio Perdi o meu Jesus O quarto doce daquele motel Marcou pra sempre Eu me entreguei por inteiro Foi amor verdadeiro Como pôde e não veio Como pôde e acalá No quarto doce daquele motel Marcou pra sempre E pode e passa mil anos Vai estar em meus planos Ainda vou te encontrar Ainda vou te encontrar No quarto doce daquele motel Agora a gente vai cantar Agora a gente vai cantar A música que consagrou A nossa carreira A moçada pediu antes já A música que se chama Safada 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 Ela achou que era Menina Safadinha Não é isso Ela achou que era Menina Safadinha É a menina Safadinha Safada Safada Aquela música que vocês cantam Safada Menina Safadinha Vamos cantar pra ela então Vamos lá Safada Safada Jardem Vai Safada Vai Safadinha Vai 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 Safadinha Boim 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 Tudinho na boca Vem 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 Me mexe na senturinha Faz 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 Um olhar de molequinha Sabella Mexe menina Safadinha Boim 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 Tudinho na boquinha Vem 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 Me mexe na senturinha Faz 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 Um olhar de molequinha Sa % inland Mexe menina, safadinha Essa menina tá maliciosa Quem sabe que é gostosa e na vaneira manda ver Tá todo mundo fazendo filhinha Pra dançar com a janadinha E quem sabe se entrepem Rouba ele todo, quer tirar casquinha Mas ela tá na menina, não vai ter pra ninguém Nessa vaneira sambada Eu vou parar madrugada E essa danada por hoje vai ser meu bem Nessa vaneira sambada Eu vou parar madrugada E essa danada por hoje vai ser meu bem Põe, põe, põe Detinho na boquinha Vem, vem, vem Mexendo a sinorinha Faz, faz, faz Um olhar de molequinha só nega Mexe menina, safadinha Põe, põe, põe Detinho na boquinha Vem, vem, vem Faz, faz, faz Um olhar de molequinha só nega Mexe menina, safadinha Agora só no refrão, hein Só no refrão que eu quero ver Põe, põe, põe Vem, vem, vem Mexendo a sinorinha Faz, faz, faz Um olhar de molequinha só pega Mexe menina, safadinha Põe, 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 põe Vem, vem, vem Faz, faz, faz Um olhar de molequinha só pega Subiu Põe, põe, põe Detinho na boquinha Vem, vem, vem Mexendo a sinorinha Faz, faz, faz Um olhar de molequinha só pega Mexe menina, safadinha Põe, 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 põe Minha roupinha Vem, vem, vem Mexe gostadinha Faz, faz, faz Um olhar de molequinha só pega Eu acho que a galera já bebeu todas, né? Eu acho que sim, rapaz Quero saber quem já bebeu todas as cachaça do mundo nessa noite Já perdeu a conta, né? Já bebeu a sua e aquela que era pra ser do seu amigo também, né? Safada! E sabe o que acontece com essas pessoas? O quê? Como as pessoas também que gostam Safada! De tomar uma... Ah... Uma cervejinha Não quero falar quem é, mas... Pessoal que gosta de tomar uma cerveja, um whisky Eu quero falar quem é, mas eu tô olhando pra ela Aquela cachaçinha de alambique, né? Fica o quê? Fica... Chuco! Eu tô ficando 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 Não posso beber Que sai do controle a situação Eu não tenho vergonha, já tô de novo com o copo na mão Pagando bebida pra galera toda ficando maluco Meu parceiro dizendo para de beber Fica chucu Eu tô ficando chucu, 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 chucu Eu tô ficando chucu, 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 chucu Eu tô ficando chucu, chucu, chucu Que eu bebo e fico Eu tô ficando chucu, 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 chucu Eu tô ficando chucu, 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 chucu Eu tô ficando chucu, chucu, chucu Eu bebo e fico, chucu Acordei Eu tô ficando chucu Não posso beber Eu não posso beber, sai do controle a situação Eu não tenho vergonha, já tô eu de novo com o copo na mão Pagando bebida pra galera toda, ficando maluco Meu parceiro dizendo, a hora de beber Eu tô ficando tchucu, 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 tchucu Eu tô ficando tchucu, 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 tchucu Eu tô ficando tchucu, é desse louco louco Eu tô ficando tchucu, tchucu, tchucu Eu tô ficando tchucu, tchucu, tchucu Eu tô ficando tchucu, tchucu, tchucu Eu tô ficando tchucu, é desse louco louco Eu tô ficando tchucu, tchucu, tchucu 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 Nem a amizade restou Não tem conto de fadas Quando o amor se acaba Só fica o vazio Sem medida e sem tamanho E no peito do coração credo Te amo Tranquei minha matrícula na faculdade Sem você não tem jeito Eu sou apenas a idade Não sei mais o que faço Tá difícil continuar vivendo Sem teu abraço Tô indo em casa Porque a casa tem o jeito dela Não ando no meu carro Porque assim eu sei o dela E sou desesperado Porque eu não sei viver sem ela Mas tem a idade restou Depois que a gente se deixou Chamada como eu não viro Ela não atende Será que esqueceu da maquioma e da gente? Marcelo no meu coração Vai vir quando eu sou sem o seu amor Te dou a minha vida Sem ela não dar E arrancar essa dor E arrancar essa dor Mas quem não tem uma roupa Pra equilibrar a vidinha? Arroz, convenção, ensola Sempre é bom, absurdo Ele leva outra pra comer fora E depois um bom cinema Eu vou com a mãe da janetinha Eu vou com a mãe da janetinha Eu vou com a mãe da janetinha Senta no colinho do pai Senta no colinho do pai Senta no colinho do pai Tá se fazendo o que não quer Mas tá querendo Meus olhos tão me dizendo Já perdi o meu tesouro O que será que aconteceu Meu chorozinho Se olha tão trechinho E essa carinha de choro O que será que aconteceu Meu chorozinho Se olha tão trechinho E essa carinha de choro Senta no colinho do pai Senta no colinho do pai Senta no colinho do pai Tá doidinha, tá querendo O colinho do papai Por que? Senta no colinho do pai Nela há muito tempo A gente fez amor Não veja não, 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 tá Não veja não, tô Não, tô Ela tem um esquecimento desse amor Canta no colinho do pai Não, tô Nela há muito tempo A gente fez amor Não veja não, tô Só que eu não, tô Não, tô Ela tem o cheiro desse amor Chega, eu quero mais brigar Tá na hora, vou decidir Eu vou dar tudo que deu pra você Não vamos mais discutir A geladeira, o vídeo, o fogão O carro e a televisão Pode levar o que você quiser Pode levar até o seu coração Ou por ela, toma noção Mas essa cama não, não Ela tem o que tem o que tem o que tem Amor, ela tem o que tem o que tem o que tem Amor, ela tem o que tem o que tem Amor, ela tem o que tem o que tem Amor, ela tem o que tem o que tem Ela tem o cheiro desse amor Eu vou deixar ela brigar Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, cara, isso eu não quero mais Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, cara, isso eu não quero mais Ela passa o dia inteiro tentando me achar Eu não aguento o pipi, pipi do meu celular Quanto mais eu puxo o cara e não me dou moral Mas ela enche o recado Minha cara é sua postal Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, calabir, isso eu não quero mais Ela passa o dia inteiro tentando me achar Eu não aguento pipi-pipi do meu celular Tanto mais eu puxo dela e não me dou moral Mas ela enche de recado Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Alô, carapisso, eu não quero mais Valeu, gente! Valeu a noitada pra finalizar! Se eu falei que te amo e não posso mais viver sem você Se eu te perdi em casamento e desisto pra dormir com você Me perdoa mesmo É que eu tava muito bêbado Pode arrumar as suas coisas que eu te levo pra casa Valeu a noitada 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 Valeu, gente! Beijão no coração de cada um de vocês Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser E com vocês, os meninos do Portal do Sul Valeu, Caldeirão! Tchau! 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 Valeu, Calderão! Tchau! Tchau!